a galera boa tarde estamos aí quarta-feira 11 de agosto de 2022 né as quatro e vinte e seis da tarde gente só para vocês verem que esses esse vídeo aqui aí sai no original 2 certo um mês atrás ele já não tá valendo mais de nada quase né gente então já posso tirar ele do canal certo excluir por causa de que porque tentaram me dar um strike no meu canal graças a esse vídeo aí né o que que uns sem vergonha eles estão fazendo aí né concorrentes meus aí no YouTube que eu tô acabando com a festa dos certificados aí soltando certificado a público né e foi isso aí que eles tentaram jogar aí para o YouTube né que eu tava distribuindo a público uma coisa que é paga legalmente né pela Apple mas não gente esse certificado empresarial eu mandei para o YouTube uma contra-regra certo uma um pedido né de reavaliação porque eu mandei para eles lá o link do PDF do Apple Developer Program certo que eu mandei até no meu grupo do Telegram certo mandei para eles o link do grupo original do Essign que tem no Telegram que ele solta esses certificados esses IPAs tudo lá certo gente mandei para eles os códigos os parágrafos grifados pela Apple certo nesse contrato do Apple Developer que fala que certificados são distribuídos para quem paga os 99 dólares lá da Apple lá só que para as pessoas usarem para não para venda mas sim para distribuição pública de seus aplicativos desenvolvidos ou seja esses certificados nem era para concorrentes aí do YouTube está vendendo não gente era para ele estar desenvolvendo ferramentas deles ou seja aplicativos ou de como é que se fala de direitos autorais deles ou seja se eles fazem isso para o Atuzi já não é direito deles porque o Atuzi não pertence a eles pertence a equipe de jailbreak chamado Fuhad Raheb certo e além também que a Fuhad Raheb problema dela com o WhatsApp né que eles clonam o WhatsApp certo que é uma ferramenta e de outra empresa conhecida no mundo certo que é daquele eu esqueci o nome agora do dono do Facebook que é o nome o dono do WhatsApp agora isso é problema deles para lá certo mas a partir do momento que a Fuhad Raheb ela é a dona do Atuzi qualquer um outro que saia vendendo por aí o Atuzi aí com certificado que nem era para ser pago certo nenhum dos dois vendendo aí usando da plataforma do YouTube para estar passando sua pago para os outros certo gente isso aí é ilegal e fere as diretrizes do YouTube então a partir do momento que denunciaram o meu vídeo que eu fiquei sabendo aqui nos sociais uma pessoa me falou que tem um aí certo no YouTube não precisa nem dizer nome certo já falei no meu canal secundário lá certo gente inclusive vou deixar o link do meu canal secundário para vocês escreverem lá caso esse canal caia aqui por causa dessa safadeza certo gente você já sabe se eu parar de postar vídeo eu cair eu tô lá no meu canal secundário certo gente e o por causa de que esse canal foi perdoado porque como já falei mandei para o suporte jurídico do YouTube certo o PDF do Apple Developer certo Program oficial da Apple mandei o link do do grupo do Telegram oficial de Cygnia onde esse certificado são todos dados de graça para o povo lá certo falei que as empresas pagam 10 mil dólares para Apple mensais certo para estar divulgando isso aí a público certo e o qual que foi aí a desculpinha de quem tentou me barrar no YouTube falou que eu tava distribuindo o certificado pago de uma ferramenta que instalava aplicativos não oficiais pela Apple aí aquele negócio que eu falo se eu que estou disponibilizando esse certificado certo que eu tô fazendo uma coisa que legal que eu tô disponibilizando e gratuito que ele foi nos dado gratuitamente certo que eles são disponibilizados lá para criadores de conteúdo poder estar divulgando e passando para as pessoas ao seu bel prazer certo se eu que estou divulgando isso aqui gratuitamente que eu sou um criador de conteúdo eu tô dentro das leis do do grupo oficial do Cygnia no Telegram certo se eu estou dentro da lei quem que tá fora da lei é quem tá vendendo porque o negócio foi dado para gente distribuir de graça então quem tá vendendo que tá tentando me dar strike aqui no meu canal para se sair em seifo certo eu mandei isso para o YouTube que quem tá vendendo usando da boa fé da plataforma do YouTube é que realmente deveria tomar os strikes certo aí gente o que que acontece o YouTube analisou meu pedido certo gente tá aqui a resposta oficial certo do YouTube aqui ó Community Guideline certo gente falou que aqui o que agradeceram minha paciência porque eu tô dois dias brigando com isso certo né gente e que para garantir que nenhum conteúdo viole as nossas diretrizes da comunidade seja plataforma segura para todas no instante às vezes cometemos alguns erros durante o processo lamentamos qualquer frustração que o nosso erro tenha causado e agradecemos o seu contato o que isso afeta no seu conteúdo conteúdo foi restabelecido ou seja aquele vídeo que tava lá né gente caso você tenha contestado um alerta vai poder receber apenas mais um no futuro se contestou um aviso removemos essa penalidade do seu canal ou seja gente todas as penalidades aí que estavam tentando aí me jogar em cima de vídeos aí de e-sign e outras coisas mais foram todas perdoadas pelo YouTube certo então essa esse strike segundo não conta mais o meu canal só tá contando aquele da Rockstar de 2013 porque mal ou bem o jogo GTA 3 é de propriedade da Rockstar certo então aí não tem nem como eu debater isso com o YouTube né gente mas enfim se a Rockstar não quer aquilo que eu falei eu não posso mais vídeo GTA aqui mas a partir do momento que alguns que não estão satisfeitos com o meu conteúdo que eu tô batendo de frente com as ilegalidades que estão fazendo tá tentando me derrubar de forma ilegal usando de má fé a plataforma do YouTube vai tudo cair por terra porque como eu falei eu tenho documentos Apple que prova que esses certificados são legais de estarem distribuindo por causa de que o banco HSBC que eu até botei lá escrito lá que era o dono do certificado desse vídeo certo que na época ainda era por esse HSBC Bank certo que ele certificado o próprio banco HSBC pagou os dólares lá para Apple lá para poder disponibilizar o certificado em nome dele para gente poder instalar os aplicativos de terceiro no nosso aparelho aí é que eu falei embora que esses certificados está ali aplicativo de terceiro não viola as leis de regras da Apple com o YouTube de não licenciar sites de terceiros né que são aqueles Panda Helps certo esses aí por aí certo gente que instala IPA aí de graça aí que não tem nada a ver com aquela legalidade porque esses certificados são emitidos para essas empresas para esse exato este propósito então quem tá vendendo e tentou me dar strike fica aí ó resposta do YouTube por causa de que gente porque eu tenho argumentos eu tenho contraprosta certo eu tenho os nomes das empresas certo eu tenho o PDF oficial do Apple develop program todas as regras da empresa lá da Apple certo e eu tenho a penalidade primeira que é o grupo oficial da da ferramenta que foi soltado esse certificado no Telegram mandei o link disso tudo para o YouTube certo gente eu tô desde antes de ontem brigando com isso esperando a contraproposta mas eu sabia que eu ia ser aí bonificado de novo então gente monetização do canal continua finco certo strike design nunca mais eu vou tomar na vida por causa de quê porque eu já deletei aquele vídeo certo como vocês viram ali para caso no futuro as políticas de privacidade da Apple mudem de novo mas sobre essas políticas eu não não infligi uma sequer você sabe qual que é uma inflição de regras aqui no YouTube é canaizinhos grande que tem 30 mil inscritos tentando fazer comprozinho em redes sociais por aí tentando agariar inscritos para tentar nos reportar que a busca a gente não tá cometendo abuso nenhum aqui no canal ou gente podem ter certeza tudo que é conteúdo aqui do meu canal certo é conteúdo de qualidade e total confiança e sigilo com as leis em primeiro lugar a partir do momento que eu tô em confiança com as leis ou seja eu não tô infligindo lei nenhuma não há quem tente me derrubar todos eles vão se lascar certo no final porque eu sempre ganho no final porque eu tenho todos os links ali para mostrar contra proposta até mesmo por jurídico aqui do YouTube hora nenhuma certo eu infligi regra do YouTube postando esses certificados aqui mas para garantir que isso não vai acontecer mais gente corram para os meus sociais no Twitter e no Instagram que eu deixei lá o link do meu grupo do Telegram certo e aí vocês vão lá no meu Telegram quando tiver negócio certificado de e-sign-escalete agora vai sair tudo lá certo para não envolver mais nem o YouTube mais no meio dessa bagaça certo e quem quiser vender aí uma hora sua casa cai porque agora o YouTube já tá sabendo que quem tá vendendo que tá contra as leis da plataforma certo então é isso gente fiquem todos com Deus e até a próxima se Deus quiser qualquer novidade de oubrei que eu trago a público certo e vão no meu canal secundário que ontem eu soltei quatro vídeos lá pode ser de interesse para vocês até mesmo para vocês saberem o que que tá acontecendo aqui no meu canal e com os canaizinhos aí concorrentes que estão tentando me derrubar porque eles não têm argumento eles estão perdendo fregueses porque o pessoal tá cada dia mais sabendo das histórias dos certificados certo quem tá no meu grupo principalmente porque eu mandei esse link desse PDF do Apple developer lá certo emitido pela própria Apple né S.A. né que a Apple original a empresa oficial certo tanto é que o link é developer.apple.com na frente lá do do termo do do como é que se fala do contrato do Apple developer program certo e vocês podem ver que o link oficial da Apple tá lá no meu grupo lá quem quiser ter acesso a esse link oficial certo e foi o mesmo que eu mandei para o YouTube certo gente então é isso espero que gostem fiquem todos com Deus e vídeo mais de noite aí agora vamos a finco certo e para não acontecer mais isso negócio de IPA aí todos os vídeos meu que eu falei de site de loja de IPA eu removi o da descrição dos vídeos certo gente então vocês podem ver vídeo meu que for desde 2003 2013 para cá certo que são os meus vídeos mais antigos lá negócio de arma secreta do do The World 3 lá do Infinity Blade 1 né que foram meus vídeos lá atrás lá do Asphalt 7 do Clash of Clans vocês podem ver que tudo que tinha lá que eu falava no vídeo que ia ter link na descrição já não tem mais por causa de que é tudo que a link ontem eu fiquei o dia inteiro olhando vídeo por vídeo dos 500 e tantos vídeos que eu tenho aqui no canal vocês acreditam que eu fiz isso um por um para analisar as descrições e os que eu vi que tava ali que já tava com cifrão amarelo que podia dar problema para o meu canal futuro já removi eles todos então é isso gente se vocês ver algum vídeo meu que foi removido aí fui eu que removi certo então é isso gente fiquei todos com Deus e até a próxima se Deus quiser e aí os os reis que tentaram me dar strike com esse negócio de e-sign e certificado abraço a todos aí certo vocês não vão conseguir porque aqui eu tô dentro da lei certo gente é isso e até a próxima se Deus quiser